Vamos atrair novas empresas para a cidade, consolidar aquelas que estão aqui, aproveitar o nosso potencial. A geografia do Santo André é uma cidade geograficamente bem posicionada e isso é um atrativo para muitas empresas. O que nós precisamos é tornar a cidade segura, desburocratizar a máquina e contar com o apoio do governo do Estado, do governo federal. Tenho conversado muito com o ministro Marcio Crança, muito com o ministro Geraldo Alckmin, que justamente são ministros da indústria e comércio e do empreendedorismo. Nós vamos resgatar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Eduardo, você falou... Pede para a capoeira. Qual vai ser o perfil do seu vice? Teve gente no palco que pediu para ser uma mulher. Você já tem pensado nisso aí? Essa é uma discussão que a gente iniciou recentemente com os três partidos e agora o Agir também está junto com a gente, o PSB, a Democracia Cristã, o PMB e o Agir. E o objetivo é buscar alguém que tenha um perfil parecido com o nosso, que queira a cidade que a gente quer, que tenha alinhamento com o que a gente vem construindo até agora e de maneira plural. Nós queremos... Eu pretendo, não preciso, dialogar com o governo do estado, dialogar com o governo federal para que a gente traga mais investimento para Santo André. Como eu disse, a gente tem um endividamento muito grande, por isso nós vamos buscar fortalecer cada vez mais a nossa parceria com o governo do estado, com o governo federal, porque o que importa é trazer investimento para Santo André. Eduardo, as conversas com a Bete não avançaram. Ela hoje, inclusive, afirmou ao diário de que ela conversaria com o senhor por um eventual segundo turno. Existe essa possibilidade lá na frente? Não houve nenhuma conversa com nenhum candidato em relação à composição. Desde o início, a gente vem construindo a nossa candidatura no sentido de ser uma opção de candidatura a prefeito em Santo André. Nós entendemos que a cidade precisa de oxigenação e eu venho me preparando a minha vida inteira para esse momento. 16 mandatos do meu pai, acompanhando de perto, 11 mandatos meu como vereador na cidade. Estou pronto para governar Santo André. Segundo turno, conversa com ela? Segundo turno, nós vamos discutir no segundo turno com quem estiver com a gente lá. Eduardo, a segunda pergunta das Islas, vai dar para travar que é uma mulher a sua vez ou não? Nós não discutimos ainda o perfil. A gente iniciou essa discussão faz pouco tempo. Mas o mais importante, a Santo André é segura que a gente quer. A Santo André é um emprego, oportunidade para a juventude. A Santo André é que volte a brilhar no esporte, vai contar com um candidato a prefeito, uma candidata ou candidata a vice comprometida para esse projeto.